Pessoal, estamos aqui na Cachoeira Serra do Urubu. É um parque ecológico. Maravilhosa a paisagem, viu? Primeira vez que eu estou chegando aqui e já estou admirado. Uma das belezas do Piauí. Cascata de água sobre os rochedos. Mas ao fundo ali tem um Cristo Redentor. Estamos acima de uma ponte aqui. Mas ao fundo ali tem uma área de recriação. Tem um salão de dança, possivelmente para eventos e shows. E é admirável aqui a paisagem. E essa cascata costuma ter um volume de água maior ainda que vocês veem. Costuma cobrir esses rochedos também. Pessoal ali parece que está pescando. Está com a rede na mão. É uma paisagem deslubrante, viu? Primeira vez que eu venho e gostei demais. É sensacional aqui a paisagem. Mais ao fundo ali está o Alexandre, a Madalena. A luz está ali também, olha. Aqui eu consegui ver ela. É uma das atrações aqui do Piauí. Você que é turista, um dia deseja visitar aqui o Piauí. É maravilhoso aqui, viu? Muita diversidade, viu? Ali ao fundo também tem uma estátua de um urubu de metal. E hoje a temperatura está amena, não está... O sol está mais baixo. Devido aqui o período de chuva. Está um pouco nublado e... Está bem agradável também o clima. O Piauí tem de costume aí uma temperatura mais elevada. É... E é muito bom também pela temperatura. Está frequentando esses espaços aqui. E é maravilhoso, viu? Estou impressionado mesmo. Quem tiver a oportunidade de... Visitar aqui o estado do Piauí vai se encantar com as belezas. Que se encontram. Assim como as outras que a gente vem acompanhando no vídeo do canal aí. Né? O vídeo aí serve também como referência para quem... Para quem deseja conhecer aqui os costumes, a localidade. Né? A forma que o povo interage, né? É um povo bem participativo, bem acolhedor. Também é... Se puder trazer investimentos também para a região. O povo agradece muito. Né? Porque é uma área que merece ser investida, né? E... Estou encantado. Entrou? 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 É.